Vamos falar sobre a corrida material, você tem que ter um preparo físico, mudar totalmente a sua alimentação, mudar o jeito de dormir cedo, deter muita água, para que o povo venha criar uma resistência para que você venha começar e terminar a sua corrida, há uma resistência no Senhor. Qual é o nosso preparo físico? Jejum, oração e concentração, para que o nosso Espírito venha se fortalecer, para enquanto vier as barreiras, você possa passar por aquelas barreiras, você atingir o seu alto, manjeando com você, está vendo o prêmio ali após os metros à sua frente, mas você não tem condições de chegar, porque chegou até você uma fraqueza espiritual, que você não consegue dar nenhum passo mais. Mas agora buscando o Senhor, você começa a jejuar, começa a consagrar, Senhor, eu preciso de atingir o meu alto, eu preciso de atingir o meu objetivo, o meu objetivo hoje é o Senhor, nada mais me importa, eu preciso chegar para o Senhor, para receber o Senhor a minha coluna de vitória. E somente aqueles que foi até o final que vai conseguir a coluna de vitória. Não adianta você caminhar um pouco e parar a senhora só até que eu consigo. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece a sua capacidade, o Senhor conhece o seu detalhe, o seu levantado, toda a sua trajetória. Se ele colocou o alto em suas mãos, é porque sabe que você é capaz. Mas se você não está exercendo bem no seu caro, é porque você é covarde. Porque você pode, você tem tudo na mão, o que que você não faz? É porque não está no seu interesse. Porque se uma pessoa fala assim ó, eu vou colocar mil reais, lá do lado direito de onde? Quem chegar lá pega. Vai ser uma turma correndo, até que eu estou pensando, por quê? Há um interesse material mesmo. Quando falam as coisas espirituais, é diferente. Porque as coisas espirituais requerem mais de nós. Requer que a nossa carne venha cair com o terra, mas que o nosso suprimento se contalecer. Aí eu posso ir no jejum de quatro horas e posso. Há hoje não, porque hoje eu fui uma festa. Você priorizou a festa. Você deixou Jesus, esse grupo não. Há hoje não posso, não posso fazer uma concentração, deixa outro dia o povo. Ou você pode ir na festa, olhar para o pessoal e ficar em espírito. Não posso me misturar. O Senhor está vendo que você está sendo tentado mas está conseguindo passar pelo tempo que ele é obstáculo. Para atingir o quê? O seu objetivo. Então devemos preparar espiritualmente que a nossa corrida é nova. A nossa corrida não termina aqui. Tem muito a ser percorrido aí. Então devemos orar, consagrar, preparar espiritualmente, assim como os daquelas atletas preparam o seu corpo físico, treinando horas e horas na academia, para criar resistência. Vamos que a resistência vem. Vamos pedir ao Senhor que venha se doer nossas mãos, para que nós não podamos sopensar. Não deixar que nós venhamos cair, mas que nós venhamos prosseguir de frente. Atingir nosso alto. E quando há um alto, há uma motivação. Eu tenho que chegar no que eu vou ganhar. Quando você trabalha no ferro, o patrão vai falar assim. Se esse ano a produção for tanto, você vai receber um pé. Ele está te motivando. Ele está te encorajando. Ele está trazendo algo ao seu ego. Você está trazendo algo ao seu ego. Você está trazendo algo. Eu tenho que conseguir porque eu preciso ter um pé. a cena espiritual. Você tem que conseguir. Tem que permanecer de pé. Tem que caminhar até o final porque o nosso presente está na glória. O nosso presente está na glória. O nosso presente está na glória. E tem muitas pessoas fazendo a terra no lugar de morar. Tem muitas pessoas vivendo riquezas na terra, esquecendo as riquezas espirituais. Tem pessoas deixando o seu lado espiritual bem baixinho. a cena espiritual bem baixinho. Então, o Senhor me chamou a atenção da sua palavra por isso. Vamos preparar. É como se fosse uma maratona. A nossa vida é de vitória em vitória. Mas venha a experiência. Venha as coisas. Nós temos que estar preparados para essa coisa. Aí, de repente, morre o irmão de querido. Ah, não. Eu não vou morrer. Não, por quê? Morreu o fulano. E o Senhor falou que cumpriu na pedreira. Isso, 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 isso. Isso é Ele, Deus. Você não tem que intervir no assunto de Deus com outra pessoa. Você tem que preocupar com a sua vida. Se o Senhor prometeu em você algo, Ele vai cumprir a sua vida. Mas se o Senhor prometeu em uma outra pessoa, e o rei pôdeu antes, é Ele, Deus. Nós não sabemos o combinado. Nós sabemos a conversa. Nós sabemos o diabo, o diabo que deveria ter em Deus. Assim como o meu irmão, o Senhor prometeu algo para ela. Mas chegou um ponto que o sofrimento era tanto. Ela falou, Senhor, eu não quero mais viver. E o Senhor reconheceu. Por quê? Ela teve uma conversa com o Pai que é o tom da vida. Amém. Mas se você desistir, é difícil. Então, a nossa corrida é uma maratona. Não é para ganhar preços na vida, mas contra uma vitória. Nós temos que permanecer nesse caminho. Nós temos que ficar. Nós não podemos desviar. Quando há uma linha reta, é traçada uma linha reta, e tem alguma saída, nós temos desvios. E se você está tendo desvios, desviar. E se você permanecer, recebe a sua vitória. Assim como o pastor Dino fala, que aqueles que passam na margem são marginais. Se você permanecer, você vai deporrer o nosso caminho. Se o Senhor te deu uma inteligência, te deu uma anel, te deu uma continuação. Então, cabe a você agora, a sua parte. Que é a parte que Deus já fez. Que foi o sacrifício de Deus. A qual nós não conseguiríamos se não fosse o sacrifício de Deus de Jesus. De boa a ser pastorinho. A margem certa. A margem. É? Ainda... Eu não imaginava. Vamos lá. Número 1. A corrida do apósito. O exemplo de dois antigos. Quando embora o autor fala sobre o futuro. Ele me faz comemorar no passado. A grande número de testemunhas. É uma referência aos heróis da fé. Aos quais ele se referiu no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus. Por um motivo. Também entraram no corrido. Eles correram. Correram. Também. Que por essa razão. Tinha a sua vida como exemplo. Suas vidas. Exemplos devem servir. De motivação. A todos que propõem entrar no corrido. Então, aqui me faz lembrar. Aqui novamente. Me faz lembrar sobre o negado. Sobre o testemunho. Sobre a história. A qual o pessoal do passado deixou na nossa. Um negado. É uma coisa muito importante. Assim como um outro negado. Bom. É um negado ruim. Tem pessoas que morrem. Assim. A pessoa não varia nada. Esse é um negado. Foi o testemunho. Foi a história dele. Que deixou as pessoas ver. Aquela pessoa roubava. Matava. Fazendo tudo. Aí outra pessoa morre. Aquela pessoa não deveria morrer. Aquela pessoa era com a bênção. São duas histórias diferentes. São dois negados. São dois negados. Então, um que você tem como exemplo. E tem um que você não quer ver. Você vai ler. Porque você é obrigado a ler. Para você entender a história. Você vai ler as duas histórias. E vai tirar daquela história do povo. Algum proveito para você. Você vai tirar da linha. Algum ponto necessário. Porque na sua caminhada. Alguém vai contar o testemunho. Que vai servir para você. Então, você fala. Eu já nasci por isso. O que você passou. Porque o Senhor te deu força. Para você passar. E seguir em diante. Você não parou. Meia caminhada. E tem pessoas que pararam. Sendo aqui. Eu não consigo mais. Quando a pessoa fez. Eu não consigo mais. Ele já era interrompado. Porque ele nem tentou. Ele já só observou. E você não conseguiu. Como uma pessoa fala assim. Olha. Eu vou tentar. Eu não sei. Mas Deus vai me dar força. Deve dar uma conversa. Ele já colocou. Deus em primeiro plano aprender. Ele já começou a ensinar. Do Senhor. Uma dimensão. Se Ele não vai conseguir. O Senhor vai ver o seu esforço. O Senhor diz. Não fala assim. Tem uma montanha. O seu caminho. Você vai empurrar ela. Ela não vai sair. Mas Deus está com o seu esforço. Então. Temos que esforçar. Nós também. Colocar em prática. Aquilo que nossa família passava. Nos ensinar. As histórias antigas. Nos dava um exemplo de vida. Viva eficaz. Porque podemos aprender. E entender. Aquela que as pessoas passaram. Deixou para nós. Então. Nós não vamos passar. Porque sabendo que aquela pessoa. Passou pela declaração. E você teve como testemunho. Você falou. Eu vou passar por esse caminho. Não. Porque esse caminho. É todo o rosto. Aí você vai passar por lá de cá. Porque aquela pessoa. Deixou uma luz na palavra. É pelo lugar ruim. É pelo lugar ruim. E você vendo. E entendendo. Você vai entender. O seu caminho para estar. Agora. Se você quiser trilhar o mesmo caminho. Você vai cair no meio do jeito. Que é você fazer o seu obediência. Então. O obediência. Que ele estava proposto. Supontou a cruz. Desprezando a frota. E acentrou o seu direito. Do plano de Deus. Então. Aqui é um relato. Que o Senhor passou por tudo. E ele foi vitorioso. Ele acentrou a terra. Do plano do Senhor. Então. Agora. Ele passou por tudo. Deixou para nós. Uma história. Deixou o testemunho. Deixou uma vida inteira. Para que possamos pensar. Refletir. E fazer somente o certo. Porque como o Senhor. Acentou a Deus do Pai. Nós iríamos sentar um jeito. Mas se permanecemos. Se tivermos fé. Se tivermos cuidado. Na nossa caminhada. Nas nossas palavras. No nosso agir. Do jeito que começamos com as pessoas. Se você fizer tudo isso. Você vai adquirir. Mas se permanecer. Ou se às vezes atrapalha. Mas temos que permanecer. Isso é uma honra do Senhor. Você não vai alcançar a coroa da vitória. Se você parar no meio do caminho. Ah sim. Até aqui está bom. Não. É o final. Quando fala de uma corrida. Fala do início. Do meio. E do fim. Quando há uma corrida. Muitas pessoas ficam na beirada. E não há outras pessoas. Por quê? A respiração ficou fecante. Nós nos caráteram a luz. Na palavra. Onde o Espírito Santo. Passar-se a nossa sede. Para nos alimentar espiritualmente. Para que o nosso corpo espiritual. Vê se fortalecer. Para que nós venhamos. Prosseguir em frente. E se na sua caminhada. Alguém cai do seu lado. Dê a mão a ele. Não passe por ele não. Dê a mão para nós. Vamos a mim. Nós temos que chegar. Porque nós estamos em uma corrida. Para o mesmo lugar. E aprende. Para todos. Então não tem que ter aquela missão. De você chegar primeiro não. Vamos chegar junto. Todo mundo junto. Desmontado. Orando. Para provar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não é grato disso. Isso é a opinião. Essa é a comunhão. A qual o Senhor colocou nos nossos corações. Não é algo que querem um atropelador. Para chegar na frente não. Porque o primo vai estar lá. O dia do correio. O primo vai estar lá. Depende da sua sombra. Depende da sua caminhada. Depende daquilo que você faz. No decorrer da sua vida. Então se o irmão cair. Dê a mão a ele. Olhe para ele. Consagre para ele. Até ele se fortalecer. Até ele firmar novamente as pernas. Para ele caminhar junto com ele. Quem sabe a frente você vai cair. Ele vai direto do que você fez para ele. Porque nós não somos superiores. Nós somos falhos e fracas. No mesmo instante que eu estou aqui. Eu posso cair. Ele entendeu o sinal. Uma pessoa do outro lado vai me levantar. E na frente o irmão se cada vez controla. Mas devemos prestar atenção. E falar com o Senhor. Colocar em prática. Aquilo que ele colocou no nosso coração. E deixar Deus trabalhar da forma dele. Não é você tomar as rédeas. E fazer a segunda sua vontade. A segunda vontade de Deus. Às vezes Deus manda você no centro dela. Você está na hora junto com ela. E o que você não manda? Deus é Pai. Ele é o todo da vida. Então. Falamos sobre a correção do Senhor. Quando o filho é Deus obediente. Mas tem que ter uma correção. Mas quando o filho não foi obediente. O Senhor pensou. E é tudo isso que o Senhor manda. O Senhor me pede. O Senhor Deus manda. E o que o Senhor manda. Ele está com o que fazer. Mesmo com a sua fraqueza. O Senhor nos doutor. Ele não conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E na terceira, se não é meu amigo. O que aconteceu muito bem isso, não é? Sabe? A onda do lugar de guerreiro. Dezão, não é? Sim É a primeira particular. No sonho de vida. Ela era do ministério do Senhor. Isso foi uma coisa lá. Que o outro povo mais. De que acha que. Deste. Irmão guerreiro. Isso. Ele fala. Entendi. Então é muito difícil. A obra do Senhor é muito importante, a salvação era quase impossível, impossível isso. Então, se a pessoa não vigiar muito, é o que eu falei. Uma palavra pode patá-la, não é? Então, a pessoa tem muita inteligência e uma mente de Cristo para dar um conselho para alguém. Não é de qualquer forma que a pessoa vigia. Porque a luz que está com você, você mata com a família. Às vezes, com um abraço, você mata a família com o seu mundo. Não precisa falar, então faz. Às vezes, uma obra de uma lágrima fala mágica e não faz. Porque tudo é inspirado por Deus. É o cara que você quer no Senhor e no corpo provou na boca. Ele exaltou na mão. É o meu Deus do trabalho do coração. Ela vai no mesmo. Continua a honra. A igreja é assim. A igreja é tudo. Em um hospital, em um salto, em uma casa. É que aqui, se você for para a igreja, realmente, você vai ganhar isso no trabalho. A gente está em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Eles estão em casa. Aqui é cheio de eles. São pessoas buscando a santidade. Buscando a santidade. Não é que a santidade está a santidade. Não é que a santidade está a santidade. Mas, calma. A santidade está a santidade. Essa palavra fala que muitos são chamados. São os correntes. São os correntes. São os correntes. São os correntes. Então, vocês... Aqui, nós estamos mudando o nosso caráter. Aqui nós estamos aprendendo o que deve ou não deve ser feito. Aqui nós estamos aprendendo sobre a maratona, sobre uma corrida. O que devemos fazer com o nosso corpo. As pessoas que faltaram hoje, eles não vão saber. Isso é uma estratégia. Eles não vão saber. Que não vão saber. Não vão saber. Tem que ter um certo esforço. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma alimentação. Tem que ter uma certa disposição. Porque senão você não consegue. Então, eles hoje. Estão vão aprender isso. Nós estamos aprendendo. O que o Senhor hoje é o nosso conhecimento. Fala que a partir de hoje. A nossa caminhada vai ficar mais fácil. Porque você vai ter agora no argumento. Eu não posso fazer isso, nem isso, nem isso. Então, você vai ter agora. O regulamento da sua vida. Espiritual e material. Como você quer. Se posicionar no convívio. Como você quer. Conversar com uma pessoa. Abordar uma pessoa. Precar uma evangélica. Contar um livro. Vai falar da pessoa do louvor. Vai falar sobre os sacrifícios que ele tem. Tudo que devemos fazer é para você dar graça. E até mesmo que eu quero falar. Se nós estávamos imperendo. Seu pai. Quando estava estando. Se tivesse deixado. Uma crente soltunda. Eu tenho certeza que se fosse. Que algum de seus lá. Dessa vez. Dessa vez. Mas a valer. Ele procuraria um. Um melhor advogado para defender a causa. Está certo? E aí. O nosso Senhor. Nosso Criador. Ele nos deixou. Um testamento. Que vai levar até aí. É a palavra. Ele deixou aqui um testamento. Que vai levar. É o caminho que está declarado. É o caminho que está declarado. Muito das crianças. A gente. Nós não tomamos isso aqui. Com um esforço. Porque o reino do céu. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Ninguém. Não se engane. 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 Isso é declarado. É a fé. Fala-me. Você fala do passado. A fé. É um fígado fundamento. As pessoas que não se veem. As que se esperam. Quando falam de firmeza. Sim. Tem que ser sólida. A fé tem que ser firme e sólida. Tem que ter propósito. Onde vai você passar? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tem que ser firme. Você não vai. Ele não toca. Pronto. Aí ninguém toca mais. Quando você coloca Deus na sua direção. Não toca mais. E como o João acabou de falar. A pessoa procura o melhor advogado. E hoje. O nosso melhor advogado. Que é Jesus. Mas um dia. Vai virar. Esse melhor advogado. Vai virar juiz. Aí as coisas vão apertar. Então aquilo. A sua defesa que não foi hoje. Vai ser ligada. Não vai ter ninguém para defender mais. Se o olho que você rejeita o Senhor. No último dia. Vai ficar ruim. E quando abriu a vida. Cadê o Senhor? Misericórdia. É. É. Misericórdia. Para que? Para que filho me interese. E eu vou identificar. Nós são os últimos dias. E quando chegar no último dia. Lá. O Senhor vai abrir o que? Vai se alegrar. Vai falar filão? Filão que fica uma única beleza. E se eu. Eles são os próximos em sua vida. Eles são os fracos. Os mortos. São os fracos. Aos todos. Durante a semana. e eles tiraram o seu tempo para me servir. Então, está aqui agora pelo amor. É muito bom você receber do Senhor um velho, a qual você almeja a toda a sua vida. E quando você recebe o presente ao tempo, é uma coisa muito à sua. Como no aniversário. Eu recebi vários presentes lá. Então, aquilo não é porque a pessoa tem que levar a pessoa me pôr em agradecimento a Deus para a sua vida e que eu convido que a história é feia. Às vezes você convida uma pessoa, ela fala, vamos em casa lá com o João. Eu já não dou pra ela. Ah, não, eu não posso perguntar. Eu tenho que fazer isso. Tem pessoas que não podem mesmo. Não tem pessoas que não vão, porque não querem manter aquela comunhão. É só na igreja. Na igreja vem pra lá, vem pra cá, vem abraça, vai dar uma lavinha. Mas quando você cresceu na sua casa, uma brincadeira, vai unir mais as pessoas, a pessoa não pode. Mas por que a união tem que ser só na igreja? Se somos uma família, a todo lugar, nós temos que estar unidos. Se uma pessoa faleceu, olha por mim e vê que está pronto. Se uma pessoa faleceu, depois eu confundo, é todo mundo. Mas se uma pessoa quer fazer uma brincadeira na sua casa, com todo mundo também, que é para alegrar. Não é o momento de desprez. É o momento da alegrar. É o momento da unir, que você entenderam as pessoas. Você começar a familiarizar com as pessoas. defalos. Enfim, não é o momento da aliviar. Eu vou ter um lugar, pessoal, e açãoаете com as pessoas. Vamos lá, O que é isso?